Ora, saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube. Temos aqui então um Fortnite pacote Reflexões Sombrias. Portanto, este... vamos aqui ler este pequeno detalhe, estes pequenos detalhes deste novo pack, que junta então 3 skins, 2 escudos e uma picareta, não há glider, mas pronto. O escudo os corrompeu, ou o escuridão sempre esteve lá. Deixe seu lado Sombrio assumir o controlo ao usar o pacote Reflexões Sombrias. Inclui os seguintes itens cosméticos, apenas no Beta Royal e no modo criativo. Traz lendário Coringa Sombrio, acessório para as costas lendário Cugo Coringa, traz lendário Cavaleiro Rubro Sombria, acessórios para as costas lendário Escudo Sombrio, traz raro Jonazit Sombrio, picareta rara Machado Sombrio. E pronto, isto dá para estas cenas todas, não é? E custa 19,99€. Portanto, vamos adquirir e vamos ver em detalhe cada um destas novas skins. 20€, 3 skins, portanto há uma skin que eu acho que é lendária, as outras duas são só raros. Vamos lá ver. Aí está, portanto, temos o Jonazit Sombrio, temos a Cavaleira Rubra, temos o Coringa Sombrio, temos o Escudo Sombrio, que está muito fixe. Temos aqui o Cugo Coringa e temos a picareta Machado Sombrio. Agora vou adquirir um deles. Vai ficar uns 3 juntinhos, olhem aqui, ficar uns 3 juntinhos. Vamos aqui ver a Cavaleira Rubra. A Cavaleira Rubra está muito bonita, não é? É mais a versão da Cavaleira Rubra. Já tivemos a do gelo, temos a normal e agora temos aqui a Cavaleira Rubra. Muito bem. Portanto, vocês podem ver aqui. Está fixe, está fixe. É uma versão diferente. Tem aqui o corpo todo a mostrar, então, as cheiras do cu. Vou ver se vocês veem ali nas pernas e assim. Capacete. Tudo a brilhar. Ok. Escolhi aqui outro. Temos aqui o Coringa Sombrio. Portanto, vamos aproximar. Também não é nada assim de muito espetacular, não é? É uma versão alternativa do Coringa, não é? Portanto, com máscara. Máscara diferente dos naipes. Temos então aqui um fatinho roxo, não é? Vê-se além as cenas do cupido o fato inteiro. Portanto, também está fixe. E o Jonathan Zee. O Jonathan Zee. Olha os olhinhos do Jonathan Zee. É totalmente... Pronto, Epic Games muda a cor. Basta mudar aqui as cores. E basicamente temos aqui mais um limpa euros de Epic Games, atrás do Fortnite, com mais um pack. Mas pronto, temos ali as calcinhas e isso brilha tudo. É fixe de ver. Agora, as mochilas. Temos o cubo, que nós já vimos. E temos agora aqui o escudo. E o escudo não fica lá com a nossa Insignia, não é? Não é aquele escudo personalizável. Portanto. É um escudo normal, digamos assim. Temos a picadeta. Também é uma picadeta, mais ou menos, aconselha. Portanto, já sabem. NetWeb System. Tivemos a apresentar, então, um pacote de reflexões sombrias. O novo pack, que adiciona, então, 3 skins, 2 mochilas e 1 picareta ao jogo mais jogado do momento, Fortnite.